Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, dia de furacão, dia de atlético, dia de copa! Sim, o atlético decidiu focar nas copas, então isso gera uma certa ansiedade no torcedor, na galera que realmente acompanha o furacão para que esses dias cheguem, são dias muito especiais, são dias que trazem uma bagagem emocional muito maior para o jogo afinal, se o atlético empatar ou vencer, classificado 1x0 pênaltis, afinal a Copa do Brasil não tem gol fora de casa e uma derrota maior de um gol de diferença, vamos para a casa eliminados da Copa do Brasil mas espero que não aconteça, espero que a gente chegue em Goiânia descansados afinal o time foi poupado, ou boa parte do time foi poupado no jogo contra o Atlético Mineiro então é a tendência da gente ter força máxima, a força máxima que já tem alguns desfocos não tem Babi, não tem Águia, não tem Santos, mas é a força máxima para encarar esse dragão um dragão que a gente já venceu duas vezes na temporada, 2x1 no Campeonato Brasileiro 2x1 no primeiro jogo da Copa do Brasil, um jogo que o Atlético soou para vencer mas no geral acho que fez uma partida bem controlada, bem sóbria dentro dos 90 minutos teve como seu expoente de desequilíbrio Davi Terence, nosso principal jogador, pelo menos nos últimos jogos rapaziada, é o seguinte, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like o pix do canal está aqui embaixo também e você ter possibilidade de seguir nossos patrocinadores e também ajudar patrocinando o canal Evolução Pisos, lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba, a melhor loja de pisos de todo o Paraná Instituto Arno Bac, quer aprender direito de verdade? Quer aprender direito de verdade? Fala com o Arno, cara, mentoria e aulas de direito trabalhista E para terminar, Wagner Luiz Guimarães, nosso consultor imobiliário O mercado imobiliário tem muita pegadinha, tem muita brincadeirinha Fala com o Wagner que ele pode ajudar vocês Todos os dados aqui na descrição Beleza? Por quê? Então, vamos falar desse confronto da Copa do Brasil Eu acho que a gente precisa ir lá no sorteio, sabe? Porque quando a gente está na expectativa ali, o Atlético vai enfrentar quem? E se o Atlético passar ainda tem mais um sorteio nas quartas de final para definir o chaveamento final da competição Muita gente falou, cara, é um jogo difícil O Atlético-Oainense nunca é fácil O trabalho que o Barroca vem fazendo na temporada É um trabalho bem significativo quando o assunto é potencializar qualidades É um time que tem uma qualidade X E fica com uma qualidade 2, 3X a partir do trabalho do Barroca Vários jogadores que já tiveram oportunidades em grandes camisas E não conseguiram render Você teve o Éder e o Baralhas no próprio Atlético Fernando Miguel no Vasco Dudu no Inter Nathanael no Atlético Aí você teve no meio campo Marlon Freitas no Fluminense Arthur Gomes no Santos André Luiz e Janderson Janderson, sei lá No Corinthians O Zé Roberto no Bahia É um grupo experiente Não vou falar que é um grupo que vai sofrer para jogar mais oitavas de final de Copa do Brasil Não, é um grupo que está acostumado com esse nível de jogo Eliminou o Corinthians Mas é um grupo que tecnicamente Eu acho mais fraco que o Atlético Obviamente em alguns momentos Isso acaba se equilibrando Afinal, você tem ali muita raça, muita dedicação E é interessante como o Atlético Goianiense Ele bota esse sentimento de Vamos competir, vamos lutar É um time muito, muito aguerrido Para o torcedor do Atlético que fica pedindo raça Acho que um dos grandes expoentes é esse time do Atlético Goianiense Mas não é só raça, né? Transições rápidas Segurança defensiva Capacidade de gerar alguns lances a partir de individualidade Sabe? Então é um Atlético Goianiense chato Se o Vanderlei do Xamburgo já falou que o Atlético Paranaense Era o time mais argentino do Brasil Temporadas atrás Acho que se tem alguém para assumir esse posto Na temporada Esse time claramente é o Atlético Goianiense Um time muito intenso Um time muito chato de ser batido Principalmente na sua casa O Atlético deve ter um pouquinho de dificuldade Jogando fora de casa Afinal, o gramado lá do estádio do Atlético Goianiense Em Goiânia, Nelson Luiz, eu acho Não está 100% Foi alvo de reclamações até mesmo Na disputa da Copa América Mas vamos falar aqui sobre frio na barriga Frio na barriga Por quê? Porque eu acho que o Atlético vai sentir frio na barriga hoje Atlético, atleticano Primeiro frio na barriga Para jogar um jogo de Copa Quando você decide que é aquele o seu objetivo Ao longo de toda a temporada Eu entendo que você tem Tem uma visão assim Que, pô São seus principais jogos E quando você vai disputar os seus principais jogos Você precisa estar, como eu falei Com uma chavinha virada Não é mesmo a partida O jogo contra o Atlético Goianiense Do que foi o jogo contra o Atlético Goianiense O nível de importância é X Quando você foca numa competição Você realmente precisa tratar aquela competição De maneira diferente Não adianta falar Vamos ter as Copas como objetivo E não elevar as Copas como algo impossível Do Atlético perder Perder, empatar Não deve estar como condição Ali na cabeça dos jogadores Ah, se perder Ah, se patar Não É vencer Faltam sete jogos Para ser bicampeão Da Copa do Brasil Faltam cinco jogos Para ser campeão De Sul-Americana Porque eu acho que a Sul-Americana Entra tranquilamente Nessa resenha Entra tranquilamente Nessa ideia Que a gente está trocando aqui Então frio na barriga Tem que ser por isso É jogo importante É jogo que a gente gosta de jogar A gente cansa de bater nessa tecla Como é um Atlético que cresce Como é um Atlético que tem Esse perfil de jogar bem Os grandes jogos Desde 2018 Sabe? Não é um furacão Que em algum momento Já deixou A desejar em momentos mais decisivos Por exemplo Na Libertadores De 2017 Quando atua E faz por onde Se classificar contra o Santos Mas acaba perdendo o jogo na vida Talvez uma das melhores atuações Mais dominantes atuações Que eu já vi do Atlético Esse perfil mudou Esse grupo mudou É um grupo ambicioso É um grupo que gosta de ganhar É um grupo que gosta de jogar Esse tipo de jogo E ele sabe Para enfrentar um Flamengo Para enfrentar um Atlético Mineiro Para enfrentar um São Paulo Para enfrentar um Santos Que são jogos maiores ainda Ele tem que passar da Atlético Oriente Que aí o Atlético vai estar Entre os oito melhores times Da Copa do Brasil E não tem nenhum jogador Que não queira estar Nesse nível de disputa Então o friozinho na barriga é normal Mas é aquilo É frio da barriga Não pode se tornar desespero Dentro de campo E é outro ponto legal Da gente trocar ideia Porque o Atlético Ultimamente Ele vem esticando muito Sua corda Aqui a corda da Atlética Vem esticando demais A corda Vem sendo um fator assim Muito Considerável Quanto o Atlético Precisa se doar Quanto o Atlético Precisa se dedicar Quanto o Atlético Precisa chegar no limite Pelas vitórias Em algum momento Eu achei que era O que o clube Poderia oferecer Mas pensando bem Principalmente vendo O comportamento de Flamengo De Atlético Mineiro Que são elencos melhores Mas o Atlético Está na posição De time melhor Se a gente Como Atlético Chega o Atlético Mineiro Como time melhor É a mesma coisa O Atlético Mineiro É a gente A gente investiu mais A gente trabalhou mais A gente tem mais camisa A gente tem mais tradição Então quem olha De cima pra baixo Agora é a gente E a gente tem capacidade Sim De prender mais a bola De ser mais malandro De ter mais controle Das iniciativas do jogo Quando você joga um futebol reativo Você deixa na mão do seu adversário Me controle Quando você tem um futebol Mais propositivo Você propõe as ações Agora eu vou baixar minhas linhas E baixar as linhas Não significa necessariamente Ser atacado Agora eu vou atacar mais E ficar mais com a bola Matar a bola O Atlético precisa ser dono Do seu jogo Porque eu sinto Um Atlético organizado Eu sinto Um Atlético capaz Eu sinto Um Atlético pronto Eu sinto Um Atlético que sonha muito Mas também É um Atlético Que dentro de um cenário Precisa mostrar Todos esses fatores Traduzidos Dentro do campo de futebol Sabe Então expectativa grande Pro jogo de hoje Alguns retornos importantes Retorno do Vitinho Tem a situação Lá com o Bordeaux Então cada partida do Vitinho Ganha um peso a mais Vamos ver Se o Bordeaux vai ser realmente Uma equipe que vai Apostar suas fichas Na contratação do Vitinho Tem o retorno do Marcinho Como titular Espero que tenha o retorno Do Cristian O Atlético vem mostrando Uma diferença muito grande Com e sem o Cristian Na postura mesmo Tendo mais capacidade criativa Tendo mais Capacidade de fugir da pressão A gente sabe que a pressão Não pode perder É uma das grandes características Dessa equipe do Atlético-Baniense Acho que o Cristian Tem mais armas Assim E acho que hoje Não pode sair do lado De um volante É Cristian Richard É Cristian Cidadinho Retorno de Teran Sempre muito importante Retorno de Nicão Pra prender a bola Pra fazer um jogo Mais malandro Então é um Atlético Que vai com força máxima Pra como eu falei Estar entre os oito melhores times Da Copa do Brasil Um dos objetivos Do clube na temporada Sempre sonhando grande Sempre sendo ambicioso No meio de uma semana Que a janela Tá muito movimentada Vários nomes aparecendo E o Atlético É uma equipe Que busca Se consolidar Cada vez mais Como um dos Gigantescos Os clubes do futebol brasileiro E pra isso Os títulos São mais que necessários Então Vamos juntos A partir de quatro Três e pouco A gente começa A nossa live Vai ter mais um vídeo Daqui a pouquinho E sempre produzindo Conteúdo Pro Atlético Beleza? Tamo juntando Rapaziada Tchau 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 Tchau